Fala aí pessoal do Pipocando, o sétimo filho, é esse o nome do filme né, o sétimo filho, tava quase esquecendo Tá lá, o filme é esse né, pessoal, vamos lá, vamos pra vinheta, vamos pra análise Vamos lá A história é o seguinte Um garoto que é um fazendeiro ali e tal, de repente ele recebe a visita de um mestre Né, mais velho que ele, que leva ele pra uma aventura, onde nota-se que ele é o The Chosen One O escolhido pra lutar, pra representar as forças do bem e lutar contra o mal Esse é o roteiro que é do Star Wars 1? Não, parece, parece ruim Inclusive tem até o Chewbacca no filme, quer dizer, quase isso Isso é só pra você entender o problema, o maior problema do sétimo filho Na verdade ele não se trata de um filme absolutamente ruim ou catastrófico, nada do tipo Como o trailer até, às vezes, faz parecer, né, pela sua composição artística Brega, a palavra é essa até Mas o maior problema do filme, na verdade, são os clichês O filme, ele abusa de tudo que já foi feito em outros filmes Ou seja, do gênero de fantasia espacial, no caso de Star Wars, ou de fantasia medieval Ou coisa do gênero Se você não viu muitos filmes como esses, talvez você consiga embarcar na aventura do sétimo filho Agora, se você já viu vários filmes do gênero, esse filme não vai apresentar absolutamente nada de novo Na verdade é bem entendível até como esse filme foi lançado, né Na verdade ele veio pra aproveitar aquele vácuo que existiu, né, após o término da série do Harry Potter Após o término da série, né, Seus Anéis com o Hobbit Veio pra aproveitar esse vácuo no mercado ali de fantasia infantil juvenil Coisa que o Percy Jackson não conseguiu fazer E coisa que o Jovem Vorazes tem conseguido fazer com muito mais competência do que o sétimo filho que tentou fazer O resultado acabou sendo um filme que apresenta vários personagens extremamente rasos É um universo também muito simples, você não consegue sentir muita profundidade dentro daquele universo Recentemente eu fiz a crítica no meu canal até da Sessão de Júpiter, né E a Sessão de Júpiter tem algumas semelhanças com esse filme, mas os efeitos da Sessão de Júpiter são muito melhores que esse Esse filme também traz um pouco dessa breguice, mas um pouco mais mal feita e sem apresentar um universo tão rico quanto a Sessão de Júpiter É o homem da minha fisiência Você é o sétimo filho do sétimo filho As nossas cidades estão caindo Você pode acabar com esse reino de escuro A indícia trilha sonora do filme, ela força realmente a emoção Aparece por exemplo um dragão, uma coisa assim, vem com aquela trica Pra você entender que é importante E por aí vai, romance, cena de romance, parece musiquinha de romance Isso acontece com todo o filme, sim, mas de forma mais sutil, né Nesse filme isso é muito agressivo E o filme entra nesse maravilhoso, nesse ciclo ali Em que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida Sem desenvolver os personagens, né Todos eles tem motivações bem rasas E o final do filme que... Oh, não vou falar aqui pra não dar spoiler Mas enfim É um pouco frustrante pela simplicidade Enfim, ok É por tudo isso aí que eu vou dar uma nota 6 pro filme Eu tô achando 6 até realmente um pouco alto Mas 6, porra, por que 6 nessa forma do filme? Se você nunca viu, quer dizer, se você viu poucos filmes do gênero e tal Você pode ter um entretenimento gostoso, né Vendo o filme Se não... Cara, se não, esse filme recebe menos que 5 Vou mudar a minha nota, tá ok, pessoal? Vou dar a nota 4, 4 Pô, o filme não merece ser visto Além disso, o 3D, cara O filme, ele é muito escuro E o 3D, ele escurece um pouco mais ainda Naturalmente, o 3D, né Escurece um pouco mais o filme Como o filme é muito escuro O 3D chega a atrapalhar em alguns momentos Vou mudar de novo a nota Vou dar 5 pro filme Porque o filme é... Tô toda hora mudando, sabe? Tô toda hora de 5 Agora sim, porque o filme, como eu falei A verdade é brega Ele tem alguns momentos que é visualmente bonito, tá certo? Então, a história é meio ruim Mas fica que nem... Sabe o carnaval? Quando você vai na Marquete de Sapucaí Tem história? Não tem muita Se você tá vendo ali só Se não tiver o cara narrando Você não tá entendendo o que tá acontecendo Mas se tá fantasia, tá bonito Tá bonito ali, o pessoal dançando, colorido Tá bonito Então é nota 5, por isso Ah, é isso aí Então é isso aí, pessoal Obrigado por acompanhar a gente, né E qual filme você quer pra semana que vem? Vou trazer pra você dois filmes Um deles é Dívida de Honra Não é um filme do Tommy Jones E outro filme é o Insurgente É da série Divergente Deve ter até semelhança com esse filme que eu vi hoje, né Vamos verificar Também é um filme que foca nesse público Infanto Juvenil O Carente de Harry Potter De Senhor dos Anéis O Carente de Fantasia Juvenil Ok, pessoal? Então qual filme você quer pra semana que vem? E também deixe de conhecer o meu canal Acabou de Acabar O Limps Que sempre fica aqui embaixo Obrigado pela sua audiência maravilhosa Um grande abraço no seu coração E vai no cinema ver Kingsman Tá? Que é um filme massa Que foi a crítica da semana passada Tá certo, pessoal? Um grande abraço E até a semana que vem E até a semana que vem